O cabobo vem apaixonado e fala assim, oi moça bonita, eu tenho dois olhos pra te enxergar Só uma boca pra te beijar, duas orelhas pra te escutar, dois braços pra te abraçar e dois pés pra te alcançar Tudo que eu tenho é teu porque eu sou um homem apaixonado, só faltou Deus me dar dois corações pra eu poder te amadobrar